Música Salve galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como iniciar o jogo Pokémon GO jogando com o Pikachu, como pegar ele aí, como capturar o Pikachu e iniciar o jogo. Bom pessoal, olha só, saiu a versão 0.29.2 é a versão mais atualizada do Pokémon GO que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você fazer o download do APK, ok? Então tá lá. De início, iniciando aqui, como vocês podem ver estão ali os Pokémons para eu capturar mas o que você tem que fazer? Você tem que continuar caminhando, caminhando pela rua ali ó ignora aqueles Pokémons, não capture nenhum deles, continue caminhando. Essa é a manha, ok? Olha só, eles vão desaparecer ali e vão reaparecer novamente mais à frente aqui e você vai apenas ignorar eles, não vai capturar nenhum deles, vai continuar andando. Olha aí, reapareceram, continue andando, não capture-os e logo, logo o Pikachu vai aparecer aí, ok? Continue caminhando. A versão atualizada do jogo é a versão 0.29.2, como eu disse, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você não tem ela, você baixe aqui então na descrição e instale aí no seu aparelho. Se você já tem o Pokémon GO instalado aí com a antiga versão, pode instalar, não precisa desinstalar não, pode instalar por cima mesmo, pode instalar por cima mesmo, que apenas vai fazer aí o processo de atualização. Olha só, os Pokémons reapareceram novamente, eu ignorei todos e continuo caminhando, caminhando, reapareceram novamente, ignore-os e continue caminhando. Logo o Pikachu vai aparecer aí. Vamos lá, caminhando aqui. Se inscreva no nosso canal, se você não for inscrito ainda, se inscreva aí, tem vídeo novo toda semana, três vídeos por semana. Siga a gente também nas redes sociais, você vai saber em primeira mão tudo o que se passa aqui no canal, as novidades para o Android. Firmeza? Olha só, os Pokémons reapareceram novamente, eu ignorei todos e continuei caminhando, caminhando, caminhando. Deixe na descrição do vídeo o que vocês acharam desse jogo Pokémon GO, que é um dos jogos mais baixados até agora para Android, pessoal. Está batendo recordes, mais recordes esse jogo, inacreditável a repercussão de Pokémon GO no Android. Deixe a sua opinião sobre o jogo aí também na descrição do vídeo, não, nos comentários. Firmeza? Vamos continuar aqui. Opa! Olha só, apareceu ali o Pikachu então. Agora, meu parceiro, você já sabe o que fazer, né? É capturar o Pokémon ali, o Pikachu, para você iniciar o jogo com o Pikachu já na sua Pokébola. Olha só aí, fazendo os procedimentos aqui. Olha o de Havaianas ali. Vamos lá, vamos capturar o Pikachu aí. Vai Pokébola. Vamos lá. Vixe, meu, errei, cara. Agora eu vou acertar. Foi, está lá, capturado o Pikachu dentro da minha Pokébola já aí. Muito bem, legal, capturado. Agora sim, começar o jogo aí com o Pikachu GO. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí. Se você é novo aqui, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana aí, então. Ok? Então, olha aí o Pikachu dentro da Pokébola. Já está aí fazendo a festa, né? Agora é só curtir aqui e se divertir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fui!